Música A senhora amém? Amém! Vamos começar o curso? Vamos! Vamos ser agora o versículo na barra A senhora amém? Amém! Música 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 Tchau! Tchau! Vai agora o senhor Tchau! Uhu! 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 Tchau! Vai agora o senhor Umbico, testa e cotovelos Cabelo, unhas, todos os dedos Calcanha, braços e todos os velos Joupa, anselha, queixo e bochecha E tudo dentro de mim existe Para adorar ao Senhor Eu pulo bem alto, uso minhas mãos e pés Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Eu grito bem alto, com minha voz eu vou cantar Para adorar ao Senhor Para adorar ao Senhor Uh, uh Uh, uh Uh, uh Para adorar ao Senhor Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh